E aí pessoal, tudo beleza? Como eu disse em um vídeo anterior, nas próximas semanas vocês começarão a ver vídeos aqui sobre outras plataformas Não se surpreenda se vocês verem aqui vídeos publicados sobre Android e iOS Por exemplo, eu tenho algumas parcerias com algumas lojas que vendem aparelhos celulares e eu já estou programando para fazer um review de um aparelho da Samsung Só que não vai ser exatamente um review, eu estou projetando algo diferente, porque já existem diversos reviews Se você colocar review de um aparelho, vai aparecer diversos Então eu estou projetando algo mais diferente, mas de qualquer forma vai ajudar você que está procurando um smartphone para comprar E tudo isso se deve pelo fato de que cada vez mais é difícil encontrar um Umiya em uma loja online ou em uma loja física Ou qualquer loja do varejo, enfim, no Brasil Vocês estão vendo isso aí que está acontecendo, parece que os Umias já não estão sendo fabricados mais Ninguém sabe se a Microsoft vai trazer os novos Umias que foram recém lançados Há mais de seis meses não chegaram aqui no Brasil Então eu comecei a fazer, expandir essas coisas aí, porque ninguém sabe do futuro Então eu tenho que procurar alguma coisa para publicar vídeos aqui para vocês de alguma forma Então é isso que eu estou fazendo aí Bom, mas dessa vez eu estou aqui para fazer um vídeo diferente Eu já acostumei a fazer vídeos desse tipo aqui, só que nunca mais eu fiz E muita gente tem me pedido Muita gente me pergunta quais aplicativos eu tenho no meu smartphone, no meu Lumia, no meu Windows Phone Então eu estou aqui com o meu Lumia 730 e também com o Blue, que também está equipado com o Windows Phone 8.1, a GDR2 Que inclusive essa atualização, não sei porque não chegou em aparelhos que não foram atualizados oficialmente para o Windows 10 Deveria liberar essa atualização na GDR2, que tem algumas pequenas melhorias, principalmente na seção de configurações Mas enfim, eu vou mostrar alguns aplicativos que eu tenho nesses smartphones E é isso aí, vamos lá Bom pessoal, o primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é o LockMix Muita gente tem me perguntado qual o aplicativo eu utilizo para colocar informações na tela de bloqueio Então é o LockMix Você pode baixar gratuitamente na loja de aplicativos Deixa eu buscar ele aqui para vocês verem como é que o aplicativo funciona É muito simples Você pode definir a imagem do Bing como imagem de tela de bloqueio E além disso, acrescentar inúmeras widgets Como por exemplo aqui, ao executar o aplicativo, essa será a tela que vai ser exibida para você Então você tem aqui o botão de mais, que você pode acrescentar todas essas widgets Bateria, imagem, informações médicas, mapa, clima, taxa de câmbio Diversas informações, mas eu aqui resumi e coloquei só o clima Que é o que mais interessa A taxa de câmbio também vou introduzir depois até, por exemplo O próximo aplicativo é o EasyTax O aplicativo aí, um dos melhores aplicativos Inclusive esse aqui tem uma interface trabalhada especificamente para dispositivos com Windows 10 Então é um aplicativo muito simples Não sei se vocês já utilizaram Então ele utiliza a sua localização para pedir um táxi Eu estou em uma localização aqui onde não tem nenhum táxi muito próximo aqui Afinal é o interior Então esse aplicativo será útil para quando você estiver em uma capital, em uma grande metrópole Porque aí você clicando nesse botão aqui de pedir táxi Não tem nenhum táxi próximo, então não posso nem utilizar Então é isso, ele te permite chamar um táxi E os taxistas utilizam esse aplicativo também Para que seja um trabalho em conjunto, né? Os usuários com os fornecedores do serviço, enfim O próximo aplicativo é o aplicativo do Nubank Não sei se vocês já conhecem Mas esse aplicativo aqui é o que te permite gerenciar o seu cartão de crédito da Nubank É um cartão de crédito da Mastercard Por que esse aplicativo? Porque o cartão oferece grandes vantagens Por exemplo, não é cobrado nenhum tipo de taxa Anuidade e tudo mais Todo suporte é feito através do aplicativo Você pode clicar aqui no botão ajuda E você tem a opção aqui de ligar E também um chat online Na hora que você pode tirar suas dúvidas diretamente do aplicativo Tudo você pode fazer diretamente do aplicativo Se você fazer uma compra, você é notificado no aplicativo Enfim, é um aplicativo muito interessante Se você não está com o nome sujo Tente fazer o cartão aí Inclusive, tem três convites aqui Lá no meu site também tem umas publicações sobre o Nubank E você pode ir lá solicitar aos membros um convite Porque todo mundo ganha esses convites para sair compartilhando Entre outras pessoas O novo aplicativo do Twitter Que inclusive foi redesenhado Completamente reformulado para o Windows 10 Está disponível como app universal para PCs e smartphones Então, eu já até fiz um vídeo aqui Sobre ele, um vídeo exclusivo falando sobre ele Um review sobre o aplicativo Que é muito interessante Tem todos os botões aqui Todas as configurações Podemos comparar frente a frente com outras versões Para Android e iOS Enfim É um aplicativo excelente Eu não preciso entrar em muitos detalhes Porque você já conhece a rede social do Twitter Enfim, então aproveita aí e me segue MeioSmartphone ArrobaWandersonWeb Outro aplicativo aqui É um aplicativo criado pelo mesmo desenvolvedor Do nosso aplicativo MeioSmartphone O aplicativo do nosso site Então, esse aplicativo aqui Ele te permite rastrear códigos do correio Rastreamento dos correios É um aplicativo muito interessante Trabalhado Funciona como um app universal Você pode baixar ele Tanto no PC quanto no smartphone Você pode aqui adicionar a sua encomenda Dar um nome Colocar o código E adicionar Eu não tenho nenhum código aqui para dar exemplo Mas é um aplicativo muito funcional Que também notifica você Quando a sua encomenda foi Alterou o status Enfim Outro aplicativo aqui É o primeiro emulador De Nintendo 64 Eu não vou entrar em muitos detalhes Porque esse aplicativo aqui Ele ainda está em desenvolvimento Ele inclusive está sendo Está custando apenas R$3,50 Você tem aqui a opção Deixa eu vir aqui De carregar uma ROM Por exemplo Do Super Mario Que eu já experimentei aqui Eu só vi o estágio Mas não sei Se vai voltar de onde eu parei Ou se vai carregar o jogo todo Ele está com alguns bugs ainda É as primeiras versões do aplicativo Voltou tudo do começo Como vocês viram Mas estão vendo aí Que está executando O Super Mario 64 É uma versão exclusiva para Nintendo 64 Não vou entrar em muitos detalhes Só queria demonstrar para vocês Esse emulador Inclusive não fiz um vídeo sobre ele ainda Porque o aplicativo Não é digno de um review Ele ainda tem alguns bugs Outro aplicativo interessante também Para quem atualizou para o Windows 10 É um aplicativo aqui Que eu tenho de QR Code Para fazer leitura de QR Code Para baixar aplicativos e tudo mais Porque quando você atualiza para o Windows 10 Você perde a função aqui do QR Code No botão de pesquisa Então esse é o aplicativo que eu utilizo Para escanear código de barra De aplicativos para baixar Ele aqui também mostra um histórico De todas as leituras que você já fez Enfim, é muito básico Há um outro aplicativo muito interessante Que vai ser interessante para vocês Que eu tenho também no meu Windows Phone É o BookVisor Esse é o melhor aplicativo para leitura de livros Inclusive ele tem uma biblioteca integrada Você pode baixar vídeos dentro do próprio aplicativo E pode também importar outros livros Que você baixou na internet Por exemplo, ele aceita livros no formato EPUB Eu acho que é esse o formato Então esse foi um livro que eu baixei Dentro da biblioteca do aplicativo Só que está em inglês Só foi para demonstrar um exemplo para vocês Você pode aumentar a letra Tudo aqui tem o efeito A transição de páginas É muito intuitiva Por exemplo, você tem as opções aqui De definição, buscar, copiar, marcar Destacar Tudo muito lindo aqui no aplicativo Eu posso aqui Cadê as opções de importar? Aqui, está aqui Os arquivos Eu posso importar diretamente Da memória interna do meu aparelho Ou do cartão de memória Então esse é o BooksVisor Que você pode utilizar Ele não lê arquivos em PDF Infelizmente Mas para substituir ele Eu tenho aqui qual aplicativo? Deixa eu ver OneReader Ele aqui É esse o aplicativo que eu tenho aqui Para substituir Como um leitor De PDFs É um aplicativo muito interessante OneReader Eu tenho aqui um arquivo Inclusive Bom, está aqui Um livro que eu baixei Do aplicativo Está aí Só basta dar um toque Que ele já passa A próxima página Olha só Você pode dar um zoomzinho Aqui bacana Pode virar na horizontal Então Então Esse é o OneReader Leitor De PDF Então Tenho até outros livros Aqui Enfim Um outro aplicativo Que eu queria demonstrar Para vocês É o TubeCast O melhor Na minha opinião O melhor cliente Para você acessar A sua conta do YouTube E não acessar Os vídeos do YouTube Então Eu tenho aqui O TubeCast Deixa ele carregar Tem aqui Com algumas configurações A barra de busca Aqui Na parte Inferior Tenho aqui Para acessar A minha conta Algumas Recomendações E aqui Eu tenho um vídeo Que eu baixei aqui Porque ele também Permite baixar vídeos Do YouTube Só que Esses vídeos Ficam dentro Do aplicativo Você não tem acesso A ele Na memória interna Ou cartão de memória Então Aqui está um vídeo Do esporte Que eu amo Praticar Que é o Downhill Mountain Bike Ainda é para qualquer um Não Viu pai Eu pratico Mas ainda não faço isso Não Nem sei se eu vou fazer Um dia Enfim pessoal Esse é o TubeCast O melhor aplicativo Na minha opinião Para você acessar A sua conta Do YouTube Um outro aplicativo Que não pode faltar Nesta lista É o aplicativo Meu Smartphone Se você quer saber Notícias relacionadas Ao mundo do Windows Android E iOS Porque Antigamente O site era focado No Windows Mas como A situação aqui no Brasil Do Windows Do Windows Phone Não está muito legal Eu tive que expandir Então Aqui você tem As principais notícias Publicadas Tudo aqui em tempo real Todas as notícias Que é divulgada na web A gente posta aqui Tem um Colaboradores E inclusive Se você não gosta Do Android Do iOS Você tem uma configuração Aqui Onde você Pode selecionar Qual categoria Vai notificar Qual tipo de notícia Vai notificar No aplicativo Por exemplo Eu posso escolher Aqui apenas Android Só notícia Relacionada ao Android O aplicativo Vai notificar Se você gosta Do Windows Só o Windows Todos Todos Então beleza Fica a seu critério Então esse aplicativo Meu Smartphone Desenvolvido Por Ricardo Inclusive É um app universal Você pode baixar Ele também No PC Com Windows 10 Bom pessoal Eu não vou entrar Em muitos detalhes Mas tenho aqui Alguns editores Que eu utilizo No meu Windows Phone O principal dele É o PicArts Que é um dos melhores Aplicativos Para edição de foto No Windows Phone Inclusive Ele se tornou Um app universal É um aplicativo Muito intuitivo Muitos de vocês Já devem conhecer Porque ele é muito famoso Também no Android Na iOS Eu não vou entrar Em muitos detalhes Não vou fazer Demonstração aqui É só uma indicação Do aplicativo De que ele é De fato Muito bom Que poxa mano Então tenho aqui Também O principal editor De vídeos Para o Windows Phone Que é o Movie Maker 8.1 Inclusive Também Podemos agora Editar vídeos Diretamente Do aplicativo de fotos O aplicativo nativo Do Windows 10 Mobile Então aqui você seleciona O vídeo E só fazer Uma pequena Demonstração Nem sei se eu tenho Vídeos aqui O louco meu Ah tem um vídeo Aqui Muito louco Carregou o vídeo Você tem a opção De cortar Colocar áudio Tem muitas informações Inclusive Também tem a opção Aqui agora De adicionar Plugins externos Você pode comprar Plugins separadamente Bom Esse é um dos melhores Aplicativos Para edição de vídeos No Windows Phone Não vou entrar Em muitos detalhes E agora Bom pessoal Fechando essa lista Esses são os aplicativos Que eu mais utilizo Que eu deixo sempre Instalado No meu Windows Phone No meu Windows 10 Mobile Meu Lumia 730 Se vocês Tem uma outra dica De aplicativos Para o próximo vídeo Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Do vídeo Dá um like Favorita E até a próxima E até a próxima